bom a visão de frente ficou top em pedrão de braço pessoal ele é encaixado em consoles né até porque tem alguns carros que esse encosto ele já vem no banco né um couro sintético muito bom tem espuminha aqui e é o mesmo o espaço do meu fala galera beleza hoje nós estamos com o voyage do pedrão aqui que vocês já conhecem você não conhece vou deixar o link aí dos vídeos aqui de coisas nós já fizemos aqui no carro pedrão e hoje não botar esse encosto de braço que não é só encaixar gol do fox mas vem com um manualzinho aqui viu galera então é preso aqui no encaixe do da regular de altura do banco a gente vai ter que tirar essa capa tirar a rodinha aqui de cima que encaixa aí vai ter um parafuso que vai encaixar aqui depois o acabamento vem e fica ali original pessoal né nem sempre esses encostos de braço pessoal ele encaixado em consoles né até porque tem alguns carros que esse encosto ele já vem no banco né por exemplo a linha fiat por exemplo a alguns pontos e alguns sienas grand sienas ele vem no banco entendeu então não é todo carro que tem esse encosto no console no caso do fox tem no console e aqui é no banco que a gente vai fazer essa instalação que vocês vão acompanhar beleza cadê o conselho pedrão estava avaliando aqui pessoal é o acabamento é muito bom tá então tem suporte interno aqui é bem legal tem um tem um gancho aqui ó de pendurar alguma coisa legal acho que é para colocar a chave aqui ó pedrão você bota a chave baixo que não fica meio que correndo dentro né né um couro sintético vem muito bom tem espuminha aqui e é o mesmo o espaço do meu vou mostrar para vocês ele também do fox bom galera mostrar pra vocês o do fox aqui então meu caso meu carro tem um console central né então ele encaixado no console central e tem pedrão chega o banco para trás que a lídia bota o banco lá na frente então tem esse console central certo e tem aí o porta treco zin já foi inaugurado né pedrão e esse é mais fácil que esse aí é só encaixado então você vê pedrão ele é do mesmo tamanho tem o mesmo espaço né de porta treco né então aqui a visão aqui atrás aqui ó ficou legal também aqui já derramaram algum trem aqui de rabotar o pé aqui e aí rapaz assujou o criança é complicado e é isso aí então ele tem esse jogo zinho aqui mas é do console depois eu vou dar um jeito ver se tem alguma forma de fixar isso aqui melhor o console ensina é não isso aqui que isso aqui ele encaixou e acabou e não sai mais não é isso aí é isso aí títio pá com legal deu um de um a de carro mais completo né e vai vai dar o mesmo esquema e vai já fica mesmo esquema vai ficar bonito e bora lá pedrão viagem ai fechar aqui massa bom pedrão aí vai ficar aqui eu vou estar conversando e vai tirar essa rodinha vai ficar bem gente ao banco ele vai levantar aqui vai encostar o braço e ainda tem a regulagem zinha para você abrir aqui depois vou ver se o meu tem isso aqui a gente nem viu lá mas eu vou ver depois eu levanto isso aqui e vai combinar legal com o banco nas capas de curvinha então bora lá vamos seguir o manual tirar a tampinha que a gente começou e devagar para não quebrar e esse acabamento aqui ele encaixado e vai na manhã para não quebrar nenhuma nenhum encaixe e tem uma bolinha aqui ó tem os encaixezinhos aqui parece que esse encaixe baixo aqui né ah não ele abraça aqui ele veste aqui e encaixa aqui pega o parafuso lá atrás tá aqui né o parafuso tá aqui ó ah tá aí dentro tá aqui o saquinho aí poxa ele tem um uma arruelazinha uma arruelazinha tem um desenhozinho parece uma aranha eu achei até que era um saco de brinquedo é relativamente fácil também perdão aham puxa apertado galera então aqui é o seguinte a gente tirou o acabamento a regulagem do banco é bem simples é tudo encaixado e aqui a gente colocou conforme manual certo agora o Pedro tá vendo com a melhor posição aqui do braço dele aqui para que a gente apertar isso ou mais para frente ou mais para trás tá vendo e aí Pedrão essa altura aí essa daí né beleza então ele já achou a posição aqui galera e a gente vai agora só apertar tá aqui fixo ficou bem legal uma regulagem que pedrão quis né pedrão isso agora tá aparecendo mais um jetta que o voyage e agora a gente vai regular aqui a questão né porque isso aqui é um pouco mais de trabalho para apertar então vamos fazer é vou ter que botar uma torquinha pequena aqui pedrão e como é que tá aí ainda tá tá melhor um pouquinho né aí vou pegar uma torque vou botar aqui e vou tentar com a 10 aqui acho que a menor que menor que tem aí não te ver esquece daqui aqui maior duas maior e esquece ver exatamente essa então a gente vai usar aqui não apertar confortável é velho só um olho é apertadinha que agora para poder vir né o porta treco para beleza vamos botar os acabamentos e aqui agora eu vou botar o acabamento zinho aqui ó aqui ó bom prontoป Dunpr guitarra de braço agora são whore de braço bonitinho tá umas mancho deбedo aqui depois passar um pano e passar um hidratante zinho e já é vamos ver como é que ficou na frente agora bom a visão de frente ficou top em pedrão e com legal demais com certeza o volante com couro agora em curso de braço agora agora só regular aquele banco do lado de lá nem até o que são mais baixo como autor aqui do encosto o cotovelo bom você passa a marcha legal costal eu vou precisar segurar o pneu aqui já tá na posição de dirigir né eu vou botar o banco do motorista alinhado ao aqui bota tá alinhado aí vai estar alinhado tá exemplo de cabeça só o ouro ó 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